Um motorista, ó, caneta e papel na mão, vamos lá. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Aí é o blá 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 da questão. Lá chegando, ele percebeu, isso aqui é importante, que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Ao consultar um mapa, agora a distância no mapa, no desenho, ao consultar um mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, ó, ele tá reafirmando, ó, nesse mapa era de quanto? De 5 centímetros. A escala desse mapa é... Pessoal, vamos lá. Escala. Qual é a formulazinha da escala sem fazer rodeios? Anota aí, por favor, se você não sabe. Olha aí, ó. Escala é igual à medida do desenho sobre a medida real. Escala é uma razão. É a medida do desenho sobre a medida real. Tá? Aí tem até uma brincadeirinha pra você memorizar, né, essa razão. Olha que legal. Deus, ó, Deus está rindo. Olha que maravilha. Repete aí na sua casa, ó. Deus está rindo. Aí você grava. Pô, D de Deus é de estar e o R de rindo. Deus está rindo. Aí você memoriza, né, uma técnicazinha pra você memorizar. Então, escala é o desenho, né, é a medida do desenho sobre a medida real. Vamos lá, pessoal. A medida real, ele já dá pra gente ali na questão. Ele fala que a distância entre essas duas cidades, né, é de 25 quilômetros, né? Ele percorreu uma distância, melhor dizendo, de 25 quilômetros. A distância do desenho é sempre a distância do mapa. A medida do desenho é sempre a medida do mapa. E ele falou que essa medida do mapa vale quanto? 5 centímetros. Então, 5 centímetros é a medida do desenho. Então, já vou anotar aqui. Só que aí, pessoal, o que que tá pegando? Vamos lá, o que que tá pegando aqui? Essas medidas estão em unidades diferentes, né? Eu tenho que passar tudo pra mesma unidade, né? Convém passar sempre, né, você jogar tudo pra centímetro. Então, 25 quilômetros, qual é a jogada aqui? 25 quilômetros corresponde a quantos centímetros? Aí, vamos lá, relembrando aqui as unidades, né, de medida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos lá, pra você memorizar, método MPP. Olha que legal, pessoal. Que homem, olha lá, ó. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Repete aí na sua casa. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí, você memoriza, né, a sequência aí das unidades. Como eu quero passar de quilômetro pra centímetro, aí eu vou olhar aqui, ó, quantas casas eu ando pra direita. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu ando cinco casas o quê? Pra direita. Como esse número aqui não tem vírgula, é só você acrescentar cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Só que isso aqui agora tá em quê? Em centímetros. Pessoal, tá tudo em centímetros? Tudo lindo. Eu já posso montar a minha escala. Então, pessoal, como ficaria aqui a minha escala? Escala é igual à medida do desenho. Qual é a medida do desenho? Cinco sobre a medida real, né? Que é a distância real entre essas duas cidades que o cara percorreu. A distância realmente percorrida por ele. Que foi esse valor aqui, né? Que é igual a esse valor aqui. Vinte e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou simplificar o cinco com vinte e cinco. Ó, cinco com vinte e cinco. Eu vou simplificar por cinco. Então, por cinco. Cinco por cinco. Daria um. Vinte e cinco por cinco. Daria cinco. Arrumando aqui a bagunça, vai ficar um em cima. E o cinco seguido, né? O cinco seguido de cinco zerinhos. Ou seja, seria a mesma coisa que quinhentos mil. Né? Isso aqui pode ser representado pelos dois pontinhos, né? Essa razão pode ser representada pelos dois pontinhos. Um, dois pontinhos, quinhentos mil. É a mesma coisa. Um, dois pontinhos, quinhentos mil. Né? Eu posso representar dessas duas formas. Olhando ali o nosso gabarito. Vamos lá, pessoal. Qual seria a resposta correta? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos lá. Qual seria a resposta correta, pessoal? Vamos lá. Tem isso aí na resposta? Galera do Facebook. Um forte abraço. Estamos juntos. Vanessa entrou aí. Vamos lá. Vamos participar da nossa aula. Então, pessoal, é isso aí. Letra E.